Quem vê a Vanilla assim, correndo, brincando, não imagina o que ela passou. Há pouco mais de um ano, os tutores Raquel e Felipe perceberam que ela estava com dor. Não estava num dia normal, estava mais quieta. E no dia seguinte, ela perdeu os movimentos das patinhas traseiras. E aí a gente procurou um veterinário, a gente não veio diretamente aqui, né? E ela falou pra nós que ela realmente tinha perdido os movimentos das patinhas por um problema na coluna, por uma hérnia, e que tinha afetado provavelmente a medula. E que a gente ia ter que fazer, procurar um serviço especializado, ela encaminhou a gente para o serviço especializado para ver como que ia ser o diagnóstico dela, se ela ia voltar a andar, se ela ia precisar de cirurgia ou não. Vanilla não fez cirurgia da coluna, foi direto para a reabilitação. Com o tratamento, ela foi voltando os movimentos. E ela não caminhava, né? Nada. Ela arrastava a parte de trás. E aí ela começou as reabilitações, como já fazia um mês que ela tinha perdido os movimentos. As meninas optaram, né? Até com a avaliação do doutor Leandro, da doutora Karine, por não fazer a cirurgia, por continuar as sessões de reabilitação. E hoje ela está assim. Voltou a caminhar do jeitinho dela, né? Ela tem algumas limitações, mas ela vive uma vidinha normal. Faz tudo normal, brinca, né? Corre, a gente leva ela a passear. E ela continua vindo nas reabilitações. Quantas vezes na semana ela faz? Agora ela está vindo de 15 em 15 dias. Então teve o período inicial ali que ela veio três vezes na semana, duas vezes na semana, depois foi espaçando por uma vez na semana, e agora de 15 em 15 dias. Raquel conta, a reabilitação na clínica acontece com um intervalo maior, porque parte do tratamento está sendo realizado em casa, conforme a orientação. E ela está respondendo muito bem. A gente adquiriu uma cadeirinha, né? E a gente continua fazendo a fisioterapia dela em casa. Então ela auxilia bastante. Ela tem um pedal que auxilia nesse movimento das patinhas traseiras dela. Foi através das meninas aqui que a gente adquiriu, comprou, e veio certinho pra ela, né? Foi feita pra ela. E a gente conseguiu espaçar daí as sessões de fisioterapia por causa da cadeirinha também, que nos ajuda, né? Como ela voltou a caminhar, mas pra ela não ficar em casa, né? Somente sem fazer as fisioterapias, a gente ajuda ela com a cadeirinha e passeando. A gente também está sempre estimulando ela. Receber o diagnóstico do animal de estimação exigiu uma readaptação em casa. Mudou completamente a nossa rotina. A gente praticamente começou a ter um bebê recém-nascido dentro de casa, sabe? Desde a parte fisiológica, né? Foi bem complicado no começo, mas hoje, graças a Deus, com exceções, ela já voltou praticamente 100%. E como que se define um animalzinho de estimação assim em casa, na vida de vocês? Meu Deus, pra nós é tudo, né? Até a gente ter... Tem ela e mais um gato, mas a gente já teve mais dois bichinhos, que infelizmente teve uns probleminhas de saúde e não sobreviveram. Mas a gente sempre foi muito apegado aos bichinhos. Até pra nossa criança, que a gente tem o Joãozinho, que é apaixonado pelos bichinhos. Mas só dá diferença em casa, né? Um amor que recebe dele. Faz totalmente. Muda tudo mesmo. Todo esse processo faz parte da terapia integrativa complementar, antigamente chamada de terapia alternativa. Entre elas, pilates, musicoterapia, acupuntura, cromoterapia, hidroterapia, reiki e magnetoterapia. Existem várias formas e motivos para esses animais chegarem até a clínica para receber um tratamento complementar. Eles podem ter sido atendidos por um veterinário clínico geral antes e aí quando detectam que tem alguma doença, que é a fisioterapia, acupuntura ou que as terapias, outras terapias complementares podem auxiliar, podem complementar o tratamento alopático deles, eles encaminham para nós. Ou os tutores vêm diretamente, porque, por exemplo, o animal parou de andar. Então eles já procuram direto o centro de ortopedia e de reabilitação, que sabe que é focado naquilo ali que ele precisa. E aí a gente faz a avaliação, é feito primeiro a consulta com o ortopedista, depois passa para nós aqui na reabilitação. A gente também faz a nossa avaliação de acordo com a medicina chinesa. Existe uma outra abordagem, de uma outra forma também, complementando o que já foi feito da maneira convencional. E aí a gente dá seguimento a esse tratamento integrativo. Por isso que é chamado integrativo, porque a gente junta a medicina convencional com essas técnicas complementares. Cada terapia traz um benefício. De maneira geral, dentro das técnicas complementares, a gente fala muito do equilíbrio do corpo de uma forma geral. E a gente trata com uma abordagem que vai um pouco além do físico. Então a gente faz uma abordagem integral holística. A gente vai abordar tanto a parte física, quanto a parte emocional, quanto a parte comportamental desse paciente, e até mesmo a parte ambiental, porque ele está inserido no ambiente, que tem um tipo de manejo, que às vezes precisa ser readequado. Então, cada uma das terapias que a gente usa, por exemplo, acupuntura, cromoterapia, musicoterapia, o reiki, são terapias que ajudam o próprio organismo a se autocurar. Então a gente dá ferramentas ali para esse organismo, para que ele vá respondendo melhor aos outros tratamentos que ele está fazendo, ou respondendo ao combater aquela doença ali que ele tem. Quando se trata de laser terapia, são três tipos. Trabalhamos com três diferentes, né? Tem o laser azul, que ele tem uma propriedade antibacteriana, então ele é muito utilizado, por exemplo, se tem um animal que teve uma fratura exposta e tem um foco de infecção nessa fratura. Então, durante a cirurgia, a gente utiliza o laser azul para reduzir a carga bacteriana dessa cirurgia e depois não precisar fazer antibiótico-terapia numa dose muito alta no pós-cirúrgico. Então a gente consegue reduzir a quantidade de antibiótico que esse animal usa, e isso já é um ganho para o organismo, né? E aí tem o laser infravermelho e o laser vermelho, que a gente pode usar. Em animais, por exemplo, que não toleram agulha de acupuntura, a gente pode usar o laser para fazer a acupuntura, né? No caso, sem agulha, usando o laser. E também é utilizado com finalidade anti-inflamatória, analgésica, antidematosa, tem várias finalidades do uso. Na paciente Vanilla, por exemplo, o laser é usado como anti-inflamatório. A Vanilla, ela teve uma discopatia bastante grave, e de vez em quando ela tem uma agudização desse processo, que é super comum em animal que tem problema na coluna, né? Principalmente quando esfria, é igual a gente. Às vezes tem uma herniazinha de disco, começa a esfriar, começa a doer, dá uma inflamadinha. E aí, ao invés da gente usar medicamento num primeiro momento, quando ainda está leve, a gente utiliza o laser e geralmente só isso já resolve. Aí a gente poupa o organismo também de mais medicamento nesse momento. As terapias vão muito além, da reabilitação, equilíbrio e fortalecimento. Fazem parte também dos programas de emagrecimento e bem-estar dos animais. De emagrecimento, hoje a obesidade, infelizmente, é um grande problema nos animais, nos cães principalmente, porque eles estão tendo os mesmos hábitos dos tutores, né? E acabam engordando mais do que deveriam, e com isso desenvolvem um monte de problema articular, problema ósseo e até problema endócrino também. Então, a gente tem um programa na hidroesteira, que é o exercício principal, né? Então, eles passam por três ou quatro dias fazendo hidroesteira para ajudar nessa perda de peso que eles precisam no momento, uma readequação da alimentação. Normalmente, a gente prescreve fórmulas naturais também, que ajudam na ansiedade desse animal, porque o animal obeso costuma ser um animal ansioso. Então, a gente faz um conjunto de técnicas para auxiliar. Inclusive, o laser e muitas vezes a acupuntura, se ele já tem alguma inflamação, alguma coisa assim, em curso. Algumas doenças, alguns problemas e distúrbios da saúde podem ser tratados só com a medicina complementar e os pacientes respondem muito bem. O mais importante e desejável é que se faça uma junção entre as técnicas complementares e as convencionais para garantir maior eficiência. Pelo menos dez terapias são aplicadas em conjunto com a parte convencional, todas de forma individualizada, conforme a demanda de cada paciente. O mais legal dessas terapias complementares é justamente que o tratamento é individualizado, a gente não tem protocolo fechado. Ah, então é uma hérnia de disco, faz isso, isso e isso e isso. Claro, né? Que existe uma base do trabalho que quase todos vão passar por aquilo. Mas mesmo dentro da mesma doença, mesmo dentro da mesma espécie, o protocolo é individualizado, a avaliação é individualizada, cada animal desenvolveu aquele problema por algum motivo, cada animal tem circunstâncias diferentes envolvidas naquilo e cada um vai responder de um jeito. Então é tudo individualizado. A medicina veterinária integrativa complementar é uma forma de tratamento que faz bem para qualquer animal. Inclusive os exóticos. A gente atende bastante animal exótico, inclusive animais silvestres, né? Muitas vezes que são resgatados em situação que precisa de reabilitação. Então, assim, a acupuntura principalmente, a mocha-bustão, não tem, quase não tem, existe algumas contraindicações, mas de maneira geral não tem contraindicação por espécie. Então pode ser feita em cão, gato e todas as outras espécies. Cavalo responde muito bem a acupuntura, bovinos também. Então todas as espécies podem ser beneficiadas.